Olá galera galera, hoje eu vou estar ensinando como fazer um negócio lá que faz assim ó Entendeu? Só que vai ser diferente, tá? Galera, é muito diferente, ó Você vai precisar de três coisas Um isqueiro, que só sai e faz isso, ó Né? Um, e Tá ótimo Aí você vai pegar uma vela, qualquer tipo de vela Vou botar aqui E vai ligar, né? Tô muito cuidado com o fogo, tá? Ó, acabei de me machucar Então pede pros seus pais pra fazer isso, tá bom? Pra me machucar Esse por lá Pera aí galera, que eu vou acender Sim, gente, galera Sim, gente, ó Quer dizer, vem com os queridos Ó, tá vendo? Tá fazendo a vela Ó Um, três e Ó Eu tô de longe, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Tá saindo pela vela Tá saindo mais coisinha Então é isso, galera Me segue por mais, vai Falou? Tá saindo? Tá saindo mais coisinha Obrigado.